CIDADE FM Bem, deixa-me pensar Eu nunca ouvi-se os meus stories nem nada Autopirote dei E a resposta está Nada mais, nada menos do que Certa Esta era fácil Mas olha, o que significa Dizer, ou seja, o que é uma Eu não sei se vou dizer este nome correto Eu faço as perguntas e depois não sei dizer Baleiage Baleiage Há uma técnica de branquear os dentes Hipótese B, uma técnica de coloração Para aplicar reflexos no cabelo Ou hipótese C, um novo tipo de dança Baleiage Sim, acho que é assim que se diz Não faço ideia Está certo Atenção que nós temos aqui Temos no estúdio A Tecas Daqui do Já São Horas da Cidade FM E a nossa produtora Inês Mas ninguém deu ajudas A Sofia respondeu E depois só perguntou Será que estou Será que estou Vamos à terceira pergunta O que é Color Blocking? Hipótese A Usar uma só cor dos pés à cabeça Hipótese B Usar apenas cores neon Ou hipótese C Conjugar peças de cores fortes E contrastantes Hipótese C Será que está certa? Esta não era assim tão fácil Mas está certa É isso Está certa Estou feliz Porque há muita gente Que acha que Color Blocking É usar a mesma cor Mas não Color Blocking é usar Por exemplo Um rosa choque Com um vermelho Também forte Exatamente Vamos então A quarta pergunta Mais uma São cinco Com cinco Ainda tenho a oportunidade De me fechar Exatamente Fazer um haul No Youtube É A Fazer uma manobra de skate E quando se vê Reagir a vídeos antigos E pode ser Fazer uma demonstração De produtos ou roupas Associadas a um determinado tema Ora bem Eu vou por exclusão de partes Eu já fiz aulas no meu canal Ok E não sei andar de skate Qual é que era a ver? Reagir a vídeos antigos Também já fiz essa Acho que é esse o nome do vídeo Por isso Por exclusão de partes Acho que é a terceira É uma coisa que os Youtubers Fazem muito E se calhar é um termo Mas sabes Há muitos rapazes Que me perguntam Tipo rapaz E o pessoal que não vê o Youtube O que é que é um haul? Vamos à última pergunta Que duas tendências Estão Em vigor Não é? Em moda Para o outono Inverno 2018 Será Hipótese A Neon e animal print Hipótese B As calças de resina E meias de rede Hipótese B De codos acentuados E jeans muito justos É sim Vou dizer a primeira Porque Tipo eu só tenho visto Leopard print E não sei o que All over Acho que é essa Acho que é essa E a resposta está Certíssima Palminhas Sim Estavas a precisar Das palminhas Cidade FM Spaz Gideos